Na época do Estado Novo. É importante ressaltar que, na época do Estado Novo, todas as obras eram feitas pelas prefeituras. O dinheiro vinha do governo federal. Não tinha repasse, fundo de participação, repasse constitucional obrigatório. Só existia repasse voluntário. O prefeito fazia uma solicitação de valores, um projeto prévio daquilo que ele pretendia realizar, e o governo federal liberava os recursos. Depois ele tinha que ir prestar contas de maneira bem criteriosa, porque se não o fizesse, seria defenestrado do poder. Não tinha prefeito eleito, todos eram nomeados. Inclusive, é outro fato interessante dessa época do Estado Novo, que esse colégio foi construído na época, nos anos 30, no governo do Getúlio Vargas, é que um município, para ser criado, ele precisava ter condições de se sustentar, precisava ser autossustentável. Você não criava um município como se cria hoje. Nós temos aqui no Estado do Piauí 224 municípios que foram criados ao longo de 10 anos, 12 anos. De 1990 a 2000, 2002, nós tivemos uma verdadeira farra de emancipações. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui para você no card, e vou deixar também na descrição, que é sobre a farra de emancipações. Histórias que contam, aliás, fotos que contam histórias. Então, naquele tempo, não tinha essa história de município se criar para atender interesse político. Município se criava para atender interesse socioeconômico, interesse social e interesse econômico. Se tivesse condições de se sustentar, criava. Se não, acabou-se a conversa. Eu tenho isso escrito num livro que fiz sobre Ivan Tito de Oliveira, que foi responsável pela criação de pelo menos quatro municípios à época do Estado Novo, aqui no Piauí. Ele era militar, ligado à Revolução do Getúlio Vargas, e que foi uma força política, foi uma força militar naquele período. Então, ele criou quatro municípios e foi prefeito de outros tantos. Foi prefeito de José de Freitas, de Castelo do Piauí e outros municípios que ele ajudou a viabilizar.